Quarentena. Mas isso não significa que o Ceará está parado. Não, nada disso. Muito pelo contrário. A nova comissão técnica alvinegra realiza acompanhamento individualizado com os atletas e os jogadores continuam treinando e se exercitando em cada uma das suas casas. Em uma entrevista ao site oficial do Ceará, Guto Ferreira explicou como tem se dado o procedimento. A gente está fazendo videoconferências individuais com os atletas. A gente passa 30 minutos com cada jogador e esse é um trabalho que a gente faz em todas as equipes em que a gente trabalha com o objetivo de se aproximar dos atletas e buscar saber o que cada um espera da temporada, seja do desempenho individual deles ou do nosso trabalho. Informações que possam nos ajudar no desenvolvimento do trabalho como um todo, afirmou o novo treinador do Alvinegro. Além disso, o elenco tem rotina remota de treinos, questionários virtuais e também o acampanhamento médico, mesmo de casa, ou seja, tudo realizado de forma virtual. Jogadores como Rafael Sobbs, Luiz Otávio e outros seguem treinando em suas casas até mesmo antes dos treinos começarem a serem feitos de forma online. Olha aí o treinamento pesado dos nossos jogadores. 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 O que é isso?